Salve moçada, selpe na voz, como vocês estão hoje? Tá tudo bem? Tudo ruim? Conseguiram subir de elo ou droparam pro prata de novo? Bom, no vídeo de hoje vamos falar de Dudu e o Illips, Song of Nunu? Ainda não, o jogo só lança quarta-feira. Mas já nas vésperas desse lançamento saíram algumas coisas extras desse game. Assim como o Maze Seeker teve o quadrinho lá da Catarina, Convergência teve também um quadrinho que tá dentro dos arquivos do jogo, Song of Nunu também trouxe um material pra nós dar uma olhada. Um quadrinho recontando a história de como Nunu e o Illips se conheceram, e esse é o tema do vídeo de hoje. História do Nunu já tem aqui no canal, o vídeo é meio antigo, mas ainda tá lá. De repente, depois que saiu Song of Nunu e ver a história toda, eu dou uma atualizada. Agora se liga. Antes de qualquer coisa, eu queria falar que esse aqui é um dois, se não o melhor quadrinho da Riot, tanto no conteúdo quanto no visual, o estilo de arte desse quadrinho é lindo. Eu realmente amei esse quadrinho assim, esse quadrinho me tocou. E, segundamente, é que a primeira página do quadrinho já diz o seguinte. Esta história em quadrinhos é uma versão alternativa inspirada de como Nunu e o Illips se conheceram. Foi escrita em colaboração com nossos maravilhosos parceiros para enriquecer a experiência geral do jogo criado pela Tequila Games. Esperamos que vocês curtam tanto quanto nós. Ou seja, é uma versão alternativa da história principal, inspirada, como eles gostam de dizer. Em outras palavras, esse quadrinho não necessariamente é canon. Tem algumas diferenças. Por exemplo, nessa versão aqui, aparentemente, ele não conheceu a Lissandra. Os caras, não muito tempo, já tinham acabado de falar que iam canonizar todas as histórias aqui pra frente. Inclusive, mencionaram o Song of Nunu quando falaram disso. E aí, lança o quadrinho que já abre... Vou falar nada não, vamos pra história logo. O quadrinho se passa pouco tempo depois da caravana dele ser atacada e ele se perder de sua mãe. O quadrinho começa com algumas crianças brincando na neve, quando elas escutam uma música de flauta. Seguindo o som, elas encontram Nunu tocando as Canção Libur, a flauta que sua mãe lhe deu. Nunu vê as duas crianças e vai conversar com elas, chamando elas pra brincar de Guerra de Bola de Neve. Mas a mãe das crianças chama as duas de volta, elas não podem falar com estranhos, e vão embora antes que Nunu possa se apresentar. Triste, sozinho, o garoto começa a ter lembranças de sua mãe desaparecida. Ele lembra de como sua mãe lhe disse que não é tão fácil fazer uma amizade verdadeira. Por isso, ela é tão forte quando você a encontra ou quando ela encontra você. Nunu, mergulhado em lembranças passadas, interagindo com a fauna e brincando com bonequinhos de neve, inventando histórias com eles, igual qualquer criança faz. Ele diz a Laika que gosta daquele lugar, e sua mãe responde que ela sabe, mas que eles vão partir em breve. Nunu volta à realidade enquanto olha a mãe das duas crianças levando-as embora, e alguns momentos depois, ele encontra dois caçadores. Os homens estavam atrás de um monstro que vivia numa caverna nas montanhas, cuja recompensa era alta demais. Os caçadores reconhecem Nunu como um dos Notai e perguntam onde está a caravana dele, a caravana que no caso foi destruída por saqueadores. Nunu pede a eles ajuda pra encontrar sua mãe, mas eles estão ocupados demais, se preparando pra enfrentar o monstro da montanha. Nunu, frustrado por ninguém acreditar nele, resolve mostrar que é capaz de encontrar sua mãe, e vai começar vencendo o tal monstro da montanha. O garoto viaja até o covil da fera, chegando lá à noite, onde tinham vários caçadores acampando, se preparando pra enfrentá-lo. Nunu sobe à montanha, e ele se depara com o tal monstro, que não era tão monstruoso assim, na verdade ele era bem fofo. O Yeti acorda, vai até ao lado de fora, solta um rugido que assusta todos os animais locais, e volta pra caverna pra dormir. Nunu então conclui que ele não é um monstro cruel, ele é só mal-humorado e rabugento. Nunu percebe que o Yeti também está sozinho, e se aproxima da criatura, que nota Nunu, e acreditando ser mais um invasor, ruge pra ele. E o garoto responde rugido com uma bola de neve. O Yeti então solta algumas frases soltas pro Nunu, e ele fica surpreso quando percebe que o garoto consegue entender o que ele tá dizendo. Já que o Yeti tá ali há séculos, não, há milênios, e ele falava apenas uma língua antiga e morta. E nem o Nunu sabe dizer como ele conseguiu entender, ele só entendeu. O Yeti então responde o garoto na mesma moeda, e joga uma bola de neve enorme nele. Isso rapidamente levou a uma guerra de bola de neve entre o moleque e o monstro. Até o garoto cair de costas no chão e ouvir um barulho, percebendo assim que, escansão Libur, a flauta que sua mãe lhe deu, se partiu. Nunu tenta ficar calmo, falando pra si mesmo que vai ficar tudo bem, mas não se aguenta, e começa a chorar. Ele chora, chora nos braços do Yeti até apagar. Enquanto o garoto dorme, o Yeti percebe que aquela flauta é especial, e a conserta usando gelo. Nunu tem uma bela surpresa quando ele acorda, feliz com sua flauta consertada, o garoto é guiado até um arbusto de Glacimora, onde ele não consegue comer porque o Yeti come tudo sozinho. Então ele diz pra criatura que não é assim que funciona, que amigos dividem as coisas. E resolve ensinar pro seu novo amigo algumas brincadeiras, como corrida de trenó, guerra de forte nevado e pique esconde. E é disso que eles vão brincar. O garoto conta, e o Yeti se esconde. Nunu procura, e no meio da procura acaba topando com o lobo trevoguari. O Yeti rapidamente então aparece pra ajudar seu amigo, intimidando o lobo e arremessando-o pra sete além. Nunu agradece e pergunta como ele deve chamar o seu novo amigo. E o Yeti enfim se apresenta, como o Willump. O moleque então, ele conta pro Willump que ele não pode voltar pra casa, que ele precisa encontrar sua mãe e provar que está pronto. E é aí que ele se lembra de uma coisa, os caçadores que estavam atrás do Yeti. Nunu então olha pra Willump e fala que não vai deixar nada acontecer com seu novo amigo. Quando os caçadores chegam na porta do covil, Nunu diz que eles perderam tempo e que ele mesmo já tinha mandado a fera embora pra longe. Os caçadores obviamente não acreditam nisso. E enquanto Nunu tá tentando distraí-los, um pouco de neve cai no focinho de Willump, fazendo espirrar. E foi um espirro violento que toda montanha escutou. E como o plano de Nunu não funciona, eles resolveram usar o plano do Willump, que consistia em jogar uma bola de neve imenso nos caçadores e derrubá-los montanha abaixo. Willump então leva o garoto pra comer mais Glacimora, mas o Nunu diz que não tá muito afim. Willump então começa a guiar o garoto por Friart. Enquanto isso, Nunu canta uma canção, uma canção de sua mãe. Depois disso, o Nunu conta a Willump que a sua mãe está perdida em algum lugar, o que faz o Willump lembrar sobre o seu povo e a sua família, que também se perderam graças a um cataclismo de gelo há muito tempo atrás. Mas um tempo se passa e eles chegam em um vilarejo humano, onde tá rolando algum tipo de festival do queijo. E o Nunu adora queijo. Ele se enturma com as crianças locais, brinca com elas e se entope de queijo. O Willump vê o garoto feliz e se divertindo. Então ele pensa que talvez ele não seja mais necessário ali. E vai embora. Depois de um tempo, Nunu percebe que o Willump sumiu e começa a procurá-lo. Ele encontra uma velhinha que pergunta como o amigo dele é. E Nunu lembra que o Willump é um yeti e diz pra ela esquecer. Ele encontra o Willump dormindo embaixo da ponte. Ele pergunta por que o Willump foi embora e o Willump diz que o Nunu parecia mais feliz lá. Nunu diz que aquelas pessoas não são o povo dele e que ele ainda precisa da ajuda do yeti pra encontrar sua mãe. Ambos então escutam os caçadores passando pela ponte. Nunu então se toca que se o Willump aparecesse no vilarejo ia assustar todo mundo. Então o Nunu, que é formado na escola Scooby-Doo de disfarces, tem uma ideia. E essa é a ideia pro Willump entrar. Eles encontram aquela velhinha de antes que agora eles descobrem que ela não enxerga. Então eles só aproveitam o festival. O disfarce de Willump funciona e ninguém nota nada estranho nele enquanto todo mundo festeja. Até que a vila é atacada por um bando de saqueadores, que tem até um poro no meio. O Willump tá apagadão, então Nunu resolve tentar fazer algo sozinho. Ele chega em uma das saqueadores e diz pra deixar aquele povo em paz. E ela dá risada da cara dele. A líder do bando aparece e manda ela vazar dali. Ela reconhece Nunu como Notai e pergunta onde é que tá a caravana dele. E o garoto responde que foi atacada por valentões como ela. Em Freljord, eles fazem o necessário pra sobreviver. Misericórdia, piedade e remorso morrem no frio. E ela pergunta se o Nunu sente o frio. Mais uma vez voltamos ao passado, onde vemos Nunu brincando. Ele conta a sua mãe sobre a sua brincadeira. Ele conta sobre a valente barda Notai que derrotou o malvado troll de gelo. E sua mãe, então, responde que se ela é uma Notai, ela não vai derrotar ninguém. Ela só vai tocar uma linda canção ou contar uma história pra acalmar o troll e não machucá-lo. Nunu, então, resolve usar os ensinamentos de sua mãe. E pergunta à caçadora se ela conhece o conto do rei da montanha. O garoto, então, começa a tocar sua flauta pra narrar a história. Muito antes das pessoas caminharem sob Freljord, quando a terra era jovem e a primeira neve ainda não tinha caído, um rei governava a todos. A história de Nunu chama a atenção dos outros caçadores do bando. Mais alta que as árvores, mais poderosa que a força dos ventos. A voz do rei era um trovão. Seu hálito cobria o mundo de neve e suas garras esculpiram os rios e riachos. O rei agarrou o chão e pulou bem alto, criando as montanhas ao nosso redor, para que ele tivesse um trono digno de onde pudesse governar. Quem ousasse desafiar o rei se via diante das garras e dentes de gelo verdadeiro, mais frios que o coração de uma geleira. E até hoje, nos dias mais profundos de inverno, é possível ouvir o uivo do rei da montanha sendo carregado pelos ventos cortantes, avisando a qualquer um que queira ferir aquele sob a proteção dele, que aquelas garras e aqueles dentes continuam bem afiados. Fim da história. A moça diz que é uma bela história, mas é só uma história. O machado dela também é afiado e não adianta ficar enrolando. Mas toda a história tem um fundo de verdade, e o Nunu já tinha conseguido enrolar por tempo suficiente. O tal rei da montanha acordou. Nunu sobe em suas costas e juntos eles espantam os saqueadores para fora do vilarejo. Willop questiona a veracidade daquela história. O Nunu diz que sabe que ela não é real. Foi só o que ele conseguiu inventar ali na hora. Mas mesmo assim, mesmo tendo espantado os saqueadores, todos do vilarejo ainda estavam com medo do Willop. O Nunu desce das costas de seu amigo e explica que o Willop atacou os caçadores porque eles eram maus, e que o Yeti não vai machucar pessoas legais e de bom coração. Ele teve uma vida difícil, ele sente falta do povo dele, da família e dos amigos que se foram há muito tempo. O próprio Nunu, quando ouviu falar, achou que fosse um monstro, até conhecê-lo de verdade. O Yeti tem um coração grandão, e os dois cuidam um do outro nos momentos felizes e nos momentos difíceis. No fundo daquela gente, um homem e sua filha não demonstram medo. Eles agradecem pela ajuda e a menina dá um gorro de presente a Nunu. O icônico gorro que ele usa até hoje. O povo não demora pra perceber que o Willop realmente é um cara legal. Todos comemoram com o garoto e o Yeti, até a dupla ir embora e partir pra sua próxima aventura. Encontrar Laika, a mãe de Nunu. O Willop concorda em ajudá-lo e os dois partem juntos pelas planícies geladas de Friarjord, enfrentando as adversidades daquela região sem nunca se separarem. E esse é o quadrinho do Nunu. Song of Nunu será lançado no dia 1º de novembro. E de todos os jogos da Rite Forge, Song of Nunu foi disparado o que mais me chamou atenção. E eu pretendo zerar essa porra em live, então me segue lá na roxinha. Por hoje é isso, obrigado a quem assistiu até aqui. Um salve especial para os membros desse canal. Vocês são Pika, um beijo em cada um de vocês e boa noite.